Olá pessoal, boa tarde a todos, né? É pessoal, boa tarde a todos, né pessoal? Oi pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, né pessoal? Ah, vou ali atrás também. É isso, aí nós estamos reunidos hoje, né Victor? É, mãe, explica aí, como vai acontecer. A gente vai fazer um passeio e vamos fazer um passeio e arrumar uma jaca também, né? Verdade, mãe. Tem jaca madura, né? Tem de jaca lá em cima, né? Aí hoje vai a família toda, a família aqui. É, como é tudo hoje, né Natália? É, hoje vamos lá, passeiozinho para o céu. O site, né? Mostrar as paisagens e ver se encontra jaca, né mãe? Você encontra jaca, né? É isso aí, né vó? É isso, minha vó vai ficar no pão com a geladeira. Vamos ficar em casa, vó. Vai estar em casa. É isso, vamos subindo? Vamos subir, vamos subir. Se você já está perguntando se a gente não está rungado, ele está aqui, né Natália? Está aqui, minha gente. Mostra o pé. É. Onde nós estamos, ele está. Eu só não vou lá pra cima porque é longe. É, é isso aí pessoal. Vamos subir. Então é isso pessoal. Estamos aqui, ó. Indo lá pela jaca. Um passeio família Tem bastante gente Tem hoje Tem Bastante gente Alagoa Alagoa ali né mãe Olha uns patas Olha uns patinhas ali na rio É E é isso aí Estamos indo por aqui A gente vai rodear por aqui Por aqui por dentro É E lá por dentro Né meu E é isso Pessoal Deixem nos comentários Se gostarem A gente faz cada vez mais 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 Aqui É É pra subir a vinagre da seca É ali Ah aqui tá vinagre Já isso Já isso Vamos lá Vamos lá Adiantar É E é isso E sim mãe Explica aí sobre as batatas de pai Vai dar uma pauzinha agora Né mãe as batatas Sim é Vai dar uma pauzinha Porque a terra tá meio seca Né E não tá chovendo Né Aí tem que dar uma chovada Primeiro Pra continuar Né É E plantou só um pedaço Como vocês viram no vídeo de ontem Não foi Só um pedaço Porque pra ficar aguando Aí se plantar muita Aí fica ruim de aguar Né É verdade E também a terra tá seca pra cavar É Tem que dar uma pauzinha É Pronto Só um pedacinho Deu pra dar pra aguar Né Foi É isso aí Era só um troco Era essa aqui Bem grandão Nós vinha comer Nathalie Nós comamos de marinha Nós vinha Era boa Era jaca boa Vitor Ele era mais Aqui E verdão Olha o troco Como é grande O troco O tronco Tá jaca antigo Aqui Né Que mãe tá falando Isso aqui Era um pé de jaca Né Riva Antigo Tá só o tronco Riva E era mãe É Olha Essa aqui Minha gente Né Fica com o porco De esta maneira Não Queima Essa aqui Que no topo Vamos subindo Bora lá Chegamos aqui Num lugar mais bonito Vem mãe A gente não continuou Por aqui não Vem mãe Não Não Se não me engano Não A gente é que faz o sítio Aqui Era esses matos Era a casa da minha avó E era mãe Era a casa da minha mãe Aí nós vinha toda tarde Toda tarde Mãe Quando eu era pequena Não tinha um dia Nós vinha essa tarde Vamos pra cá Aí mãe Minha mãe Vamos pra cá Mãe Aí nós vinha Aqui A casa da minha avó Agora era bom E ela Aí tinha Aí tinha Outro filho Era morar Com nossos filhos Aí nós Aqui ó Aqui ó Aqui era um pouco de bola Tu lembra? O pessoal que viram o vídeo Já contei o vídeo De muita gente Sim Já contei essa história Que tua mãe De Maneiro Estava contando Que aqui era a casa Da avó da gente Que é da nossa avó Da Maneiro Bem aqui Para o principal Aí aqui Do outro lado Daqui também De perto Era a casa Do meu tio Irmão de mãe Do nosso tio Aí a gente Vinha pra cá Eu já contei um dia Não foi, Rony? Foi Eu contei que nós Vinha pra cá Quase toda noite Não era toda noite não Quase toda noite Se quiser não A gente ia juntar A gente ia juntar as meninas Tudinhas Criança Nesse tempo Vitor Eu contando No meu dia Eu contei Nesse tempo Não tinha televisão Pra assistir Não tinha celular E a gente só era pra brincar Não era Maneiro? É verdade Era assim Maneiro Só era pra brincar Aí a gente vinha brincar Com mais dos meninos De meu tio Aí tinha dois meninos E duas meninas Aí se ajustava eu E os meninos Do meu tio E as meninas E as meninas E as marines E a mãe Dessa menina Aí de Marina A mãe de Marina E as irmãs dela Aí nós vinha tudo Em pé aqui De noite pra brincar Era muito bom Era? Aí aqui Na reunião Na reunião Não tinha Vim matéria Tudo bem O que é? O que é? Na reunião Na reunião Na reunião Só tinha pé de planta Né? Pé de planta Era bacana Era? Aqui na reunião É um desses Feijão de corda Brincada de bola Era vim aqui Verdade Já Mythica Foi Era boné É mãe? Verdade Muito melhor Era Tudo cá Cдаia umas 9h da noite ou mais Ou nós também conforme Verdade, era muito bom era e tem um corte não subindo aqui pessoal Cortina era Pessoal e mãe tamo chegando perto do pé de jaca né Ainda tamo por aqui perdido É no pé de jaca ali Se a gente não achar madura mãe a gente acha uma de vez tira né Se eu não achar madura eu levo uma de vez Ela fica muito gostosa Ela madura, ela fica por 2 a 3 dias né Em casa Eu corto o talo dela, boto cinza O talo? E é mãe Vamos ver isso ai Tamo chegando aqui pessoal Embaixo de pé de jaca E é aqui ó É Se não me engano essa ai tem ela madura Tá Natalya? Aquela ali Qual a rica? Aquela ali Mas tem uma ali ó E mas tem uma Essa aqui de vez tira Tá De vez E aí Natalya? O que você tá achando passeio? Oi Caiu O que você tá achando passeio? Tá muito bom É bom? É bom né Natalya? É ótimo Ó a gente de somia aqui A gente passear também aqui né Vou me descer na mangueira Que corredor A mangueira que tá é lisa ó Que bom Que legal Que legal A Rana acabou caindo pessoal aqui nesse canal aqui ó Desce a gente corregando Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal É isso pessoal Eu vou aqui subir pra jaca pra ver Né mãe É Pessoal Vi tá ali em cima pra olhar a jaca ó Mãe tá ali olhando É Olha É 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 Pronto Já tirou lá ó Gente Eita O que you're going up É Não sei não pegar a jaca É Eu vou ficar vinhendo Eu não consigo não Eu vou ficar vinhendo Eu não consigo não Grava Natalia Tô gravando ó Ó gente ó Pronto Verde É dura ou mole? É mole Pronto Pronto pessoal Estamos indo embora né mãe Estamos indo embora né Estamos indo embora É pessoal Já tirei uma jaca aqui Essa aqui está de verde né mãe Ela não está madura Mas daqui para amanhã Depois de amanhã vai estar madura né É no jeito aí para a gente provar ela Ela está rindo pra rir né Ela é a primeira vitro Ela é a primeira vitro Na frente da casa não era? É De dentro dessa De dentro da casa Ela fica azul E é mãe? Azul A jaca fica azul A jaca fica azul A jaca fica azul Mãe E aí A gente faz né É É mesmo laranja É É mesmo laranja ali É Esse é de vó? É não É de Gabriel É um pouco para frente A gente tem que ver Que laranja bonita Essa semana nós tiramos ali Vamos vir É bom né mãe Outro dia a gente tira Nem Tem caju ainda? Tem Não é Vamos seguindo aqui Viagem Vamos lá Seguindo a viagem Estamos voltando para casa, né, Rila? Vamos para casa agora Vai chover, parece Parece que vai chover, olha Como é que está o clima Está bacana o clima Bonito E é isso, pessoal Estamos indo embora aqui Né? Essa aqui é uma da jaca Vou mandar os coisinhas dela E um dia que eu pisei na jaca descalça Ué, tem roxo Agora Agora Não tem aqueles bisorinhos que se chama vagaluma? É que ele desacende, né Olha os vagaluma Aí a gente caiu aqui da estrada Aqui é a terra da gente, é bem ali, né Lá embaixo Era pertinho, a gente saia aqui nem na estrada Aí aqui era um cercado Agora era o desgosto que eu tinha O que é isso, menino? É, não tem nada mais, não tem nada mais Aí nós desci, aí os vagaluma Eles sentaram um de vagaluma Da estrada, um em cima do outro E a gente achava tão bonita Aquelas luzinhas, tudo viram na casa Mas eles deixavam, eles voam, né Vagaluma não voam, né? E é isso, pessoal Estamos indo para casa aqui E depois em casa a gente serve o vídeo para vocês, né mãe? É, eu vou em casa mesmo Um passeiozinho aqui em todo o sítio Vamo-los Olha, a minha brincando lá na frente, pessoal A filma hoje está animada aqui, viu? Ali para elas é um farm É, pelo sítio aqui, bom demais É, pelo sítio aqui Olha, olha, é o gordinho É, tá o gordinho, né, Riva? Que bonitinho, né? É, nasceu Faz tempo que eu queria até aí Estamos indo embora aqui E aí, tá, dê aí Você gostou do passeio? Foi ótimo Não foi? E você, morena, gostou? Estamos indo embora, né mãe? Estamos chegando, né? Estamos chegando em casa já É, eu também estou aqui Não partiu a minha perna Não, não está bom já A perna aqui vai se mudar A perna aqui vai se mudar A perna também está, ó Do, 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 do da Da minha mão É, não falta a mãe É, a minha mão Estou confortosa Agora a Marina tem esforça Então eu carregar essa É, 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 é É, é, é É, 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 é Ó, lá, é, é É, é, é É, é, é É, é, é Quer ir cair? Não Não Agradeça Pode ir pás Thank you Pode ir pás Tem Oi Estamos chegando, né? Sim, estamos chegando, né mãe? Eu entendi, mãe É... Tá, chuvinha passageira É isso Pronto, temos que chegar em casa Depois eu filmo aí pra encerrar o vídeo, né mãe? É... Tá chuvando um pouquinho Olha, o chão está pingando A chuvinha pegou no final, não foi rir Pessoal, esse aí ficou mais um vídeo, não foi mãe? Foi, minha gente, aqui foi mais um vídeo, né? Um passeio pelo sítio Um passeio, eita Quase já na mão Já Então é isso, né? Tá quase madura, mãe Daqui a dois dias já está boa Verdade E agora, gente, só espera maducei pra comer, né? É... Então só, a gente vai desejar aqui um boa pra todo mundo E tchau pra todo mundo, né? Tchau pra todo mundo A vó Nina não foi Mas ficou perto de casa tirando umas laranjas Pra mãe ser fria pra chupar de manhã Se Deus quiser Muito bem, vóia Tchau, gente Tchau, tchau pra todo mundo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau